O irmão Antônio Henning é um jornalista brasileiro, filho de imigrantes alemães. Ele é conhecido por sua longa carreira como apresentador de telejornais em diversas emissoras, incluindo a Rede Globo, SBT e Bandeirantes. Além disso, é pai do jornalista e narrador esportivo André Henning. Hermano Henning foi um dos principais âncoras do SBT Brasil por muitos anos, e também apresentou programas como Jornal da Bande e Jornal da Globo. Ele é considerado um dos jornalistas mais respeitados e influentes do Brasil. Hermano Henning iniciou sua carreira como jornalista na década de 1960, trabalhando em jornais impressos e rádios. Em 1973, foi contratado pela Rede Globo, e passou a apresentar o telejornal Jornal Nacional em São Paulo. Mais tarde, ele se mudou para Brasília, e continuou sua carreira na Globo, apresentando o jornal Hoje, e o Jornal da Globo em 1992. Henning foi contratado pelo SBT, e tornou-se um dos principais âncoras do SBT Brasil, ao lado de Rachel Serrazade. Ele permaneceu no SBT por mais de 20 anos, apresentando também outros programas como Jornal do SBT e Notícias da Manhã.